Muita maluca somos nós e oferecemos cenas regularmente e diariamente no nosso programa. Fiquem atentos, durante este mês vamos continuar a oferecer às sextas-feiras relógios Swatch Cuba Libre. Todas as sextas-feiras, em direto, vamos oferecer um destes relógios e um daqueles, aqueles ali, estes, estes, lá está. Precisamente estes. São ou não são completamente fofinhos. São fofinhos, era isso mesmo que eu ia dizer. Fiquem bem atentos, todas as sextas-feiras vamos estar a oferecer. O André... Vou mudar só no final do programa. É o pagamento dele. É o pagamento dele. Se eu não estragar isto.